Música Nesta quinta-feira foram assinados no Palácio Piratini pelo governador Tarso Genro quatro contratos do Badesul Pimes, no valor de mais de 4 milhões de reais. São beneficiados com um conjunto de obras as cidades de Nova Prata, Arroio dos Ratos, Santa Bárbara do Sul e Tramandaí. Foram 192 milhões de reais que o governo do estado colocou na capitalização do banco. Nós chegamos a 198 milhões de reais para os municípios, 196 municípios apoiados pelo Badesul. E isso graças a sua determinação de recuperar a estrutura. O objetivo do Badesul Pimes é alavancar recursos para promover a melhoria de qualidade de vida da população do Rio Grande do Sul. A proposta é o desenvolvimento local e regional, priorizando as localidades com menor índice de desenvolvimento humano. Aplausos. 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 Aplausos.